E até a filha de Oxóssi entrou também. Agora nós estamos protegidos mesmo. Vamos lá. Obrigado pela presença, Edirinho de Oxóssi, Ana. Bom, vamos lá. Bom, nós hoje vamos tratar, nós vimos desde o Politeísmo passando para a monolatria, quer dizer, um Deus ficava, ia para o topo, mas os outros existiam. Mas agora entramos no monoteísmo, quer dizer, o Deus superior mesmo, supremo. Então, vamos fazer aqui uns, talvez hoje, uns sete pontos. Vamos lá. Muita coisa, então, hoje. O rei Josias de Judá pode ter sido o homem mais perversamente, mas bem sucedido da história do mundo. Por um lado, é difícil argumentar contra este veredito, pois a reforma de Josias foi um fracasso absoluto. Então, como é que ele pode ter sido o homem mais perversamente, bem sucedido da história? A reforma dele foi um fracasso. Bom, Josias queria unificar Israel do norte e do sul. Israel tinha sido dividida em norte e sul. O que foi? O irmão está ligando. O irmão está ligando. Quem? Isso aí. Josias queria unificar Israel do norte e sul para restaurar a cérebro grandeza do império... Quem é que está ligando? O irmão. Quem é que ela está ligando? Não, tem que saber. Ela entrou de algum jeito diferente. Está diferente. Estou recusando, mas ela está entrando. Então, Josias queria unificar Israel do norte e do sul para restaurar a cérebro grandeza do império davítico, de Davi. E fazê-lo o quê? Em nome de Javé. Cobrindo o Deus de Israel com glória ainda maior. Porém, as coisas saíram erradas. Porém, as coisas saíram erradas. Josias foi morto pelos egípcios. As circunstâncias de sua morte foram obscuras, trazendo duas décadas de odiosa submissão israelita. Primeiro ao Egito, depois à Babilônia. Seguida de catástrofas. Então, quando o rei Cedecías de Judá se revoltou contra os babilônios, estes o capturaram, mataram seus filhos diante de seus olhos, arrancaram estes mesmos olhos e incendiaram o templo de Aver. E concluíram um processo que havia começado anos antes. A remoção das classes privilegiadas de Israel para a Babilônia. Nesse momento, por volta de 586 anos de Cristo, o exílio babilônico, o trauma mais famoso na história da antiga Israel, estava em plena execução. Sem dúvidas, os babilônios, seguindo as convenções teológicas da época, fizeram tudo isso para representar a humilhação de Aver pelas mãos de seu Deus nacional, o Marduk. Quando décadas antes, Josias começou a enaltecer Aver, não era esse o resultado que ele tinha em mente. E ainda assim, isso viria a ser a melhor coisa que já aconteceria em Aver. Por isso que ele está falando lá, que, lembra que ele disse assim logo no início, ele disse, o rei Josias e Judá pode ter sido o homem mais perversamente bem-sucedido da história do mundo. Perversamente e bem-sucedido da história do mundo. Ele morreu, não sei o quê, mas rendeu coisa. Vamos ver o que foi. A teologia de Josias, o culto a Iavé e somente Iavé, não só sobrevivia e prevaleceria, como prevaleceria de forma mais intensa e sublime. Os judeus e depois os cristãos, seguidos pelos muçulmanos, viriam a crer que o deus abrahâmico não era apenas o único deus digno de adoração, mas o único deus que existe. A monolatria evoluía para o monoteísmo. Como se observou, os teólogos exilados de Israel extraíram o máximo de sua desgraça. Estão acompanhando direitinho? Orquestrar uma revolução teológica sísmica não é o tipo de coisa que se faz da noite para o dia, mas se houve alguma coisa que o exílio deu às intelectuais raíritas, foi tempo para refletir sobre a situação. Eles passaram cerca de meio século na Babilônia até que os persas, não foram eles que venceram, os persas venceram os babilônios. E assim, herdados os raíritas, começaram a retornar os exilados, os raíritas, para Jerusalém, onde muitos raíritas haviam se mantido desde então. Em Jerusalém, ideias moldadas pelo fogo refinador do exílio viriam a levar a melhor. Então, exagerando, né? Quanto pior foi, melhor foi. Ou seja, vamos dizer, dando sentido à desgraça. É quase certo que o discurso teológico que produziu o monoteísmo tenha começado com uma profusão de recriminações políticas, diferentes facções com suas diferentes teologias, culpando umas às outras pelo que aconteceu de errado. Duas coisas, né? A Bíblia relata um episódio exílico de troca de acusações. Após a conquista dos babilônios, um grupo de raíritas, incluindo o profeta Jeremias, foi para o Egito em vez de ir para a Babilônia. Havia um desacordo sobre por que as coisas tinham dado errado. Jeremias disse que a Bé puniria os raíritas porque vários deles cultuavam outros deuses. E que se eles insistissem e continuassem a oferecer incenso e libações à rainha do céu, e a Bé mataria a todos, fosse pela espada ou pela fome. Vocês estão entendendo como é que é? Então, as culpas foram sendo assim, porque muitos israelitas, essa de Aver, somente Avel, para o monoteísmo, mas é como se fosse aqui no Brasil, vamos fazer uma comparação. Aqui todo mundo católico, não sei o quê, daqui a pouco você vai na casa de um católico daquele, você vê lá o Orixá, o Bá, ou qualquer um caboclo desses. Então, nessa confusão, o que aconteceu? A rainha está se dando mal, como se fosse brasileira, se está dando mal, então nós vamos culpar quem? Culpar que o povo não estava com a Aver realmente, estava fazendo uma misturada. Bom, outra coisa é o seguinte, os devotos da rainha do céu tinham uma perspectiva diferente. Eles pareciam achar que a origem dos problemas de Israel eram os jeremias do mundo, os adeptos do tão somente Avel. Aí voltou a vara para o outro lado. Eles diziam, em unisono, só som, som, tínhamos então fartura de pão, vivíamos na abundância, e não sabíamos o que fosse a desgraça. Mas desde que cessamos de oferecer incenso à rainha do céu, e de fazer-lhe libações, tudo nos faltou e perecemos pela espada e pela fome. E eles diziam, razão, se Jeremias estivesse certo e o culto somente a Aver fosse o ingresso para a glória nacional, como a nação começou a decair pouco depois da reforma e do monolato com Josias. E observe que o ato inaugural dessa queda da nação foi a morte do próprio Josias, o chefe nacional do movimento, tão somente Avel. O que nos faz refletir sobre a premissa desse movimento, a de que a Aver era um Deus que podia e iria cuidar de você se lhe fosse dedicada a devoção exclusiva. Está entendendo? E Bate ficou para lá e para cá. Um dizia assim, aquilo que eu acabei de dizer, vou me repetir, se você estivesse só com o Iavé, estava certo, mas você começou a querer cultuar outros, então o Iavé deu um ferro em vocês. A outra posição não é essa. Naquele tempo que a gente cultuava outros deuses, não sei o quê, nós estávamos bem, agora foi cultuar um, entendeu? Tinha essas duas posições. Como o Iavé poderia sobreviver a esse poderoso ataque retórico? Com uma pequena ajuda de seus amigos, nas duas décadas entre a morte de Josias, o incêndio do templo, o movimento Iavéista parece ter se mantido ativo, mesmo tendo perdido o poder político de que desfrutava enquanto Josias era rei. Então Jeremias não estava sozinho na Babilônia, havia outros pensadores israelitas que arriscaram sua reputação pela ideia de um Iavé forte e protetor. Alguma das melhores mentes da nação estaria procurando uma teologia que pudesse reconciliar a catástrofe de Israel com a grandeza do Deus de Israel. Entendeu? Então como conciliar isso? Então a desgraça danada, ao mesmo tempo Deus é poderoso. Muita gente ia pensar o seguinte, se ele fosse poderoso, ele não estaria nessa desgraça. Bom, parte da solução era simples. Josias pode ter feito um trabalho completo de reforma da religião oficial de Israel, mas havia no mundo antigo, no mundo de hoje, uma distância entre a religião oficial e as verdadeiras crenças da população comum. Aquilo que eu falei, então tinha ídolo, tinha aquelas coisas todas. E também havia o fato de que os sucessores de Josias, os vários reis que apareceram entre a sua morte e o exílio, parecem não ter compartilhado sua devoção a Iavé. Se a infidelidade existia tanto no nível da pebre como no nível da realeza, não é de surpreender que Iavé não tenha se erguido na defesa de Israel. Está entendendo? Então, o fracasso, vamos chamar assim, do Deus e Iavé, não era um fracasso. Era simplesmente uma punição. Vocês não me adoram, nem a pedra, nem a realeza. Então, eu vou dar um ferro em vocês. Vou ajudar os outros a destruir vocês. Está entendendo? É claro, nenhuma dessas desgraças posteriores a Josias explicariam por que o próprio Josias morreu prematuramente. Mas aqui a ideia de justiça tardia se mostraria útil. Josias foi precedido por vários reis politeístas, notavelmente o pecaminoso e influente Manassés. O meio século de promiscuidade teológica de Manassés terminou somente dois anos antes de se iniciar o reino de Josias e deixou muitos pecados para que até mesmo Josias conseguisse apagar. Aí já botaram o reino de Manassés. Esse cara é um pecador desgraçado. Então, eu pego isso aqui, mas estou pegando o bom de andando. É mais ou menos fazer uma analogia. O Lula entregou uma porcariada toda, um gatilho todo, está tudo engatilhado. A Dilma pegou, piorou tudo. Quer dizer, então agora o Bolsonaro está pegando essa porcaria toda. É mais ou menos isso. Bom, o livro segundo de Reis nos conta que não houve antes de Josias rei algum que se convertesse como ele, ao senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Contudo, o senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. Deus vingou-se mesmo. Manassés era um pecador, um rei danado, com aquele politeísmo todo. Então, Josias pegou, foi um abacaxi. Até aqui tudo bem. Esses pecados, infidelidade épica, anterior a Josias, mas infidelidade contínua após Josias, com aquela pedra, aqueles outros. Poderia, em tese, explicar por que Havé condecedeu-se com a conquista do seu povo. O senhor, eu até ajudo para conquistar esse meu povo, que não me adora. Na verdade, esta se tornou a explicação oficial da história deuteronormista, que se conclui com a história do exílio babilônico no livro segundo de Reis. Então, vou abordar o seguinte. Duas ordens e magnitude na questão. Atribuir infortunos geopolíticos à ira de seu Deus nacional não era novidade em Rael, na verdade, no Oriente Médio e geral. Porém, os raelitas não chegaram a esse extremo de explicar a diversidade por meio da ira divina. O que fez a diversidade ser diferente? A sua magnitude em pelo menos dois sentidos da palavra. Em primeiro lugar, a conquista não foi uma reflega passageira contra uma nação pequena. Não se assemelhou à ocasião em que, como conta a Bíblia, Havé se irritou com os raelitas, forçando a 18 anos de vassalagem. Não se tratava agora de vassalagem, mas de exílio. E este não veio das mãos de alguma tribo cananeia, mas do maior império dentro da esfera do conhecimento de Israel. Essa magnitude empurrou os intelectuais exílicos de Israel inexoravelmente na direção de um Deus, que utiliza todo o império como instrumento de reprimenda, deve ser um Deus poderosíssimo. Inverteu a questão. Se ele tem uma força de se jogar contra nós, o nosso Deus se jogar contra nós, ele é muito poderoso. inclusive de mandar alguém de outra nação vir aqui nos conquistar, nos exilar, entendeu? Bom, Isaías estava escrevendo no relativo conforto do Sul, Judá, que era coçada pelo poder assírio, mas não subjugava, como era o reino do norte de Efraim. Em contraposição, a reação teológica seminal à subjulgação babilônica vem de pessoas que sofreram o peso de uma conquista e que, como exiladas, vivendo em terras estrangeiras, refletiram sobre as suas implicações. Isaías nem tanto, mas os outros que passaram aquela dominação ficaram viver em terras estrangeiras, esse negócio foi feio. Então, esse segundo sentido, pelo qual o monoteísmo realita resultou da magnitude da conquista babilônica, a teologia monoteísta foi moldada por pessoas que sentiram o quê? Um trauma decorrente em grandes proporções. Não só vira sua terra ser conquistada, vira sua terra desaparecer, isso depois de testemunhar a destruição do símbolo mais concreto de sua nacionalidade, que é o tempo do seu Deus nacional. Agora, eles viviam entre pessoas que falavam um idioma diferente, cultuavam um Deus diferente, tratava-se de uma crise não só de segurança nacional, mas de identidade nacional. Essas duas formas de magnitude, quer dizer, a importância da derrota geopolítica de Israel e a profundidade do trauma psicológico, trouxeram duas opções teológicas básicas para a mesa, sendo uma delas intragável. Primeira, os raíritas poderiam simplesmente concluir que seu Deus perder a batalha. E Havé teria feito o seu melhor apenas para perder para o poderoso Marduk, Deus imperial de Babilônia. No entanto, o pensamento de seu Deus nacional como perdedor nunca foi atraente. E, nesse caso, era simplesmente algo insuportável, pois se Havé perder essa batalha, ele a perderia de um modo totalmente humilhante. Seu tempo, seu lar, havia sido destruído, seu povo saqueado. Pensar em derrota tão abjeta de seu Deus era quase como pensar em seu Deus como morto. E, naquele tempo, naquela parte do mundo, pensar em seu Deus nacional como morto significava pensar na extinção de sua nacionalidade. A identidade divina, a identidade nacional, a identidade étnica eram essencialmente inseparáveis. Só restava a opção dois. Concluir que a derrota tinha sido o quê? A vontade de Havé. Mas se a derrota foi à vontade de Havé, então ele era mais forte do que antes conceberam. Aí foi melhor ainda, né? Da ironia da emergência do monoteísmo israelita. Israel está no nível mais baixo de poder político e, de modo inverso, exalta sua divindade como senhor de todo o universo. Isso tem mais ou menos... Mal comparando assim, sabe que eu me lembro assim, quando o Japão tinha recebido aquelas duas bombas atômicas, perderam, né? Perderam para os Estados Unidos. Quando tentar invadir ele, perderam, assim, o imperador, não sei, o imperador que era tido como Deus, disse que não era mais, se redeu mesmo. Aí veio o mestre Samba, veio dizer o seguinte, criou um livrinho, mandou gente para os Estados Unidos, sabe com o título do livro? Como salvar os Estados Unidos. Isso é mais ou menos equivalente, entendeu? O Israel levou uma saco, bocada desse todo? Não, foi o Deus dele que achou que era tão poderoso que botou o outro para destruir o Israel. Entretanto, a palavra lógica, se você começar a pensar muito nisso, essa lógica pode parecer perversa, a gente tem que pensar que a lógica é uma coisa de pouco diferente. A religião sempre foi uma interação entre o pensamento e a emoção. Ao explorar a estrutura emocional da teologia exílica, do exílio, podemos incluir um pormenor em sua lógica. E também podemos responder, enfim, a questão de que tipo de divindade o Deus Abraão era no momento que se tornou o único e verdadeiro Deus. O momento em que Deus minúsculo se tornou Deus maiúsculo. Então, aí tem uma hora que a gente faz uma segunda vinda de Isaías. É o seguinte, nenhum escritor bíblico refere mais diretamente a essas questões que o profeta Isaías. Este não é o mesmo Isaías, porque aí você tem que entender que a mesma pessoa, às vezes, tem um pedaço que é uma coisa e tem outro pedaço que é outro. Você pega a própria Mestre Samba, quando ela dá outra uma coisa, quando foi depois, é outra. Então, aqui se diz assim, esse não mesmo Isaías que de seu abrigo escreveu sobre o ataque da Síria contra Israel, a Síria contra Israel ocorrido no século VIII. Aquele Isaías, os estudiosos hoje, concordam, está restrito aos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías. Os 15 capítulos seguintes, ou mais até, foram escritos, em sua maior parte, durante o exílio, mais de um século depois, provavelmente, na Babilônia. Esse outro Isaías, segundo Isaías, ou Deutero Isaías, é o exemplo perfeito do efeito do exílio sobre a teologia realita. O segundo Isaías chama o exílio de cadinho da aflição. e ele não se iguala aos outros autores bíblicos na apresentação do produto desse cadinho. Com frequência nos capítulos, segundo Isaías, Eavé fala diretamente. Ele não é modesto. Ele diz assim, eu sou o senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Sou eu, sou eu o senhor, não há outro salvador a não ser eu. Eu sou o primeiro e o último. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá outro. Sou eu o senhor que fiz todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra. Eu formei a luz e criei as trevas. E assim por diante. Não é surpreso os estudiosos bíblicos citarem o segundo Isaías como um marco. Após séculos de profetas e aviistas que não se aventuraram sem amiguidade para além da monolatria. Monolatria, existe o maior, mas existem os outros. monoteísmo, não. É Deus supremo, único, criador, papapá. Finalmente, declarações monoteístas surgem com clareza e força, como foi essas todas. Contudo, há um segundo tema desse texto, que chama tanta atenção dos estudiosos quanto o monoteísmo. Se Havé é, como diz o segundo Isaías, Deus de toda a terra, a questão que se coloca é de qual seria a sua posição perante toda a terra. E qual seria a relação de Israel com o resto do mundo depois que o sofrimento de Israel terminasse? A resposta, como geral, apresentada é inspiradora. Deus promete que trará justiça às nações. Às nações. Ele é universal não só em seu poder, mas em sua preocupação. E essa compaixão abrangente dá a Israel uma missão importantíssima. E Havé diz em um trecho muito citado, vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Essa edificação, essa edificante interpretação do segundo Isaías é popular entre os intelectuais cristãos e judeus que reconhece o lado sinistro de Havé, que como vimos pode ser encontrado a lunes na Bíblia. De fato, dizem eles, Havé exibe algum chauvinismo e intolerância nacional em sua história inicial, como relatado em Josué e no Deuteronômio, mas ao fim ele amadurece e chegamos a um Deus preocupado com o bem-estar de todos os povos. Israel, depois de séculos de conflito com as nações, agora passa o quê? A salvá-las. Do alto lhe é dada a tarefa de iluminação global. Sua visão de mundo, poderíamos dizer, desloca-se da soma zero, que era somente para o povo de Israel, para a soma não zero. para todo mundo, com a transferência dos povos do mundo da categoria de empracados inimigos para a categoria de potenciais convertidos. Não é fácil, não? Bom, tem bastante coisa aqui e eu estou começando a ficar preocupado porque é muita coisa realmente. eu vou dar umas passadas aqui. Tem muita coisa interessante aqui, mas acho que a gente dá para passar. Eu vou só dar um finalzinho disso aqui, que diz assim, em outras palavras, você deve saber quem é que manda. E assim ocorre em outros tons reconciliadores em execrião. Moab e sua cidade saberão que eu sou o senhor. Depois que ele prepara para que elas sejam conquistadas por um vizinho, sua punição por acharem que Israel não era especial, que a casa de Judá é como todas as outras nações. Enquanto as filhas teus e os sereteus, exercerei sobre eles uma vingança terrível, furiosos castigos para que saibam que eu sou o senhor quando eu desimpuser a minha vingança. Bom, se eu estou querendo dar assim um panorama, como é complicado essa situação, né, de quando você vê que o... Mas eu vou comparar para você, mal comparando, mas assim dá para entender. Eu fico olhando assim, você já viu num jogo de futebol? Quando, sei lá, alguma pessoa chega e se benze, né, e tal, e está com Deus, Deus está com ele, não sei o quê, entendeu? Então, assim, essa mesma coisa que Deus está com você, que vai fazer você para a vitória, né, então, agradece a Deus pela vitória que você teve, mas o outro foi derrotado. Entendeu? Então, essa questão de um Deus, você tem que pensar que hoje, é porque muita gente com uma pobreza de cultura, ele pensa que como vive aqui, vive mais ou menos o cristianismo, que se permite tudo e tal, então, aí, aqui quase não tem briga nenhuma, nunca teve uma cruzada, alguém já fez cruzada aqui, pode ter tido umas coisas, você dizia, houve umas coisinhas ali para o... Não esqueci a fé, né, então, houve umas coisinhas dessa natureza, mas outra coisa é você viver naquela época, pensa naquela época, né, os meios de comunicação, os meios de transporte, então, as pessoas eram muito isoladinhas mesmo, quer dizer, então, os caras construíam um Deus lá para ele, aquele, então, era ali que pedia proteção, pedia não sei o quê, papai, então, vinha outro, ou invadia esse, você, como é que pode, o outro tem outro Deus, você pensa que confusão que é essa, até chegar, aí, os caras, tem uns que ficam na posição, aí, de conquistas, eu conquistei, mas deixa eles ficarem com Deus, deixa que eles paguem o tributo para a gente, não entoreça que Deus que estão rezando, você está entendendo? é uma complicação de politeísmo, de monolatria sóbria, mas agora você está vendo a força de querer a existência de um único Deus, não foi fácil, então, aqui, esse próximo ponto, aqui, você vê a derradeira vingança, eu não acho que nem vou ler isso aqui, é mais ou menos a mesma ideia, aí vem a salvação derradeira, vai ter a salvação derradeira, não, eu estou passando muita coisa, vamos lá, mas eu falo assim, mas se trata de monoteísmo, um dos pontos, eu estou dizendo assim que eu estou passando para você entender, quem quiser ler as coisas, depois lê com mais atenção, mas aí você fica, pelo menos, com uma ideia geral e não fica muito cansado, nem eu também, mas se trata de monoteísmo, há uma razão pelo qual eu me referi ao aparecimento do impulso monoteísta, e não do monoteísmo, em meias exclamações monoteístas nos escritos exílicos, ocorre uma frase eventual que não parece tão monoteísta, por exemplo, o segundo Isaías descreve a queda da Babilônia pelas mãos de Ciro, fazendo referência a Bel, que é outro nome para Marduk, e seu filho Nebo, fala assim, Bel cai Nebo de Morona, e eles mesmos vão ao cativeiro, o que na realidade não aconteceu devido à prudente política de Ciro de abraçar ou pelo menos tolerar os deuses das guerras conquistadas. Então, se Israel queria, através do Ciro, da Pérsia, ficar assim, como se fosse assim, o Ciro destruiu a Babilônia, aí, claro, aí me liberta, então, claro, é como se fosse assim, eu sou maior por causa do Ciro que destruiu, mas o Ciro não quis destruir nada de Babilônia, entendeu? Por quê? Então, começou a ter os problemas aí. A psicologia política que nutriu o monoteísmo reapareceu várias vezes no século seguinte. A autonomia relativa de que Israel parece ter usufruído sobre o domínio persa não durou para sempre. Depois da conquista da Palestina por Alexandre, o Grande, em 332 a.C., governantes de origem grega se sucederam e, finalmente, tornaram-se opressivos o suficiente para despertar uma revolta, a luta pela independência reforçou o tradicional ímpedo político do movimento Tão Somente Yavé, um rancor nacionalista contra deuses de linhagens estrangeiras, já que não... Você também acabou levando um estapa, quer dizer, então você estava pensando que Tão Somente Yavé e tal, estava fazendo a política a favor de você, estava pegando o grego para acabar lá com os babilônios, então aí eu ficaria liberto, mas a história começou a acontecer isso, então, um rancor nacionalista contra deuses de viagens estrangeiras e também contra as elites judaicas que mantinham relações com os estrangeiros dominantes, isso acontece muito, tem muita gente que quer levar vantagem, você acha que se alguém invadisse aqui o Brasil, não ia ter gente que ia levar vantagem, entendeu? Bom, até hoje, esse pessoal todo que está destruindo a nação toda, espetista, toda essa turma toda, esse esquerdo apático, quanta gente levou vantagem aí, cara? Um monte de gente, quem é que está mal? É o povo, povo otário, bobo, com efeito da provocação culminante para a revolta judaica, foi uma tentativa de colocar uma estatuazinha de Zeus no tempo de Jerusalém e possivelmente o sucesso da revolta que trouxe o período de independência de 142 antes de Cristo a 63 antes de Cristo assegurou a teologia por trás da revolta. Aí que nós chegamos a um ponto do monoteísmo como filosofia, entendeu? Foi nessa hora que o monoteísmo virou uma filosofia. E esse é o último ponto. Os gregos também podem ter alimentado o monoteísmo de Israel a um nível menos político, mais cerebral. Muito antes de Alexandre conquistar a Palestina, a hipótese monoteísta ocorreram aos pensadores gregos. Embora a reação de Israel ao domínio grego tenha sido por fim de rejeição, houve nesse meio tempo bastante mistura entre as culturas gregas e judaicas. O monoteísmo grego surgiu de uma das grandes aspirações culturais da Grécia, que é o refinamento racional das ideias religiosas. Alguns acreditam aos gregos a invenção da teologia no sentido estrito da palavra. Embora a religião tenha sido sempre sujeita a um tipo de orientação racional, como quando os intelectuais israelitas adaptaram a teologia à situação do exílio. O rigor dos religiosos gregos prenunciou as tentativas modernas de reconciliação da crença religiosa como uma perspectiva científica. E, nesse sentido, a atração dos pensadores gregos pelos monoteísmo era natural. Quanto mais a natureza fosse vista como lógica, quanto mais as irregularidades de superfície desenvolvessem na lei irregular, mais sentido faria concentrar a dividade em uma única força que jaz em algum lugar por trás de todas as coisas. Então, no momento que você foi assim, vou exagerar as palavras só para a gente se entender, no momento que a gente vai expulsando Deus e vai mostrando que isso é uma lei natural, isso é uma lei da física, uma astronomia, então você vai jogando Deus, 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 vai ficando ali, vai indo para um canto, que fazia sentido concentrar a divindade em uma única força que jaz em algum lugar por trás de todas as coisas. Entendeu? Ele vai para a transcendência, ele não fica na imanência. Se fosse exagerar, porque a gente pensa muito em imanência simplesmente dentro da gente. Não, estou falando imanência de orixás, que aí domina o rio, domina a mata, entendeu como é? bom, no século sexto antes de Cristo, o filósofo Xenófens, que pode ter sido o primeiro monoteísta grego, escreveu a respeito de Deus, permanece sempre imóvel no mesmo lugar e não lhe convém mover-se de um lugar para outro e sem esforço move tudo com a força do seu pensamento, todo ele vê, todo entende, todo ouve. Não é o Lula não, Lula é o que não faz nada disso, não ouve nada, não escuta nada, não vê nada, certo? É o anti-Deus, o anticristo. Os gregos não foram os primeiros soberanos e imperiais de Israel a destacar a regularidade da natureza. Na época do exílio, os astrolos babilônios podiam prever eclipses solares e lunares, não precisava ficar assim, que medo, olha aí, agora vai ter eclipses solar aí, vai pegar mais, é a parte sul aí. É Chile e Argentina. É a parte sul, não é? Ali São Paulo vai pegar 58%, se não me engano. Mas até lá para baixo, Porto Alegre também pega mais, tudo mais para baixo pega mais. É como se o cara olhasse aquilo, peraí, o sol está desaparecendo, caramba, o que é isso? Entendeu? Você pensa, um Deus está revoso com a gente, mas quando as leis começam a se tornar regulares, as coisas mudam. Então, como Baruch observou, essa noção de previsibilidade do céu pode ter despertado profunda confusão teológica, já que a independência dos deuses foi repentinamente colocada em questão. Ainda se afirma que os intelectuais israelitas podem ter assimilado essa antiga ciência celestial bem antes do exílio. Os astrônomos babilônios foram empregados pelos assírios que dominaram os rairitas durante grande parte do século oitavo antes de Cristo, como a gente tem falado. Nessa perspectiva, a ira da Bíblia contra aqueles que adoravam as divindades celestiais conhecidas como exércitos dos céus pode ter se apoiado em uma base tanto intelectual como política. Afinal, por que atribuir autonomia para não mencionar a divindade a seres que se comportam tão mecânicamente para quê? Se as coisas se comportam tão mecanicamente agora é isso assim então vai acontecer isso. Então, não precisa pensar não é Deus nenhum é uma coisa mecânica entendeu como é que é? E por que interpretar esse comportamento como presságio? Ah, não, isso aí não acusa pressagir aqui. Não, é uma lei vai acontecer não deu. Tipo assim, né? assim disse o senhor não aprendais o caminho das nações nem vos espanteis com os sinais do céu porque com eles se atemorizam as nações. Muita sabedoria aqui, já estava avisando que quem usa isso tudo faz as pessoas ficarem com medo as nações ficarem com medo olha aqui e assim disse o senhor não aprendais o caminho das nações nem vos espanteis com os sinais do céu não se espanteis porque com eles se atemorizam as nações. Bom, mais razoável pensar que por trás do mecanismo do céu noturno está o único Deus verdadeiramente autônomo o senhor dos exércitos como diz o segundo Isaías levantai os olhos para o céu e olhai quem criou todo esse exército aquele que faz machar o exército completo e a todos chama pelo nome. Talvez o candidato mais intrigante a influência imperial sobre a teologia realita esteja na Pérsia vamos para o Zoroastrismo que reinou sobre Israel entre os períodos do domínio babilônico e grego a religião persa Zoroastrismo é descrita geralmente como dualista porque se refere não a um só Deus bom um Deus criador e protetor mas há um Deus mal também contra quem o Deus bom luta não é isso? a Zahura eu já esqueci o nome do outro certo? então se a Pérsia invadiu a Babilônia e o Israel estava dominado pela Babilônia e tal então esse aí os Pérsia que aparece com o Zoroastrismo que aparece com um dualismo de um Deus bom e de um Deus mal mas isso aí praticamente é um monoteísmo porque eles querem levar tudo para o Deus bom contra quem o Deus bom luta é claro então embora o cristianismo e o judaísmo tenham satã um ser sobrenatural maléfico e nada impotente ainda podemos chamá-los de monoteístas é interessante porque assim eles dizem tem um Deus bom tem um Deus mal tudo bem os outros não querem dizer mas aí faz tem um Deus bom e aí daqui a pouco aparece um satã na história bom satanás e aí como é que fica né eles precisam já 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 acabou com esse problema Deus Deus é o único mesmo mas criou o bem e criou o mal aí é uma questão que ele botou mais para baixo e não tem fazer um parêntese aqui que é uma rede barbosa quando você estava falando aí colocou tipo Lula não vê nada não escuta nada não sabe de nada não tem nada é isso que eu falei é um anti-Deus bom em todo o caso o dualismo zoroastrista da Pérsia estava mais perto do monoteísmo do que a média das religiões antigas e mais o relacionamento de Israel com a Pérsia possuía aquele excelente lubrificante de intercâmbio entre crenças a lógica da soma não zero desde a época que Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia se não antes ele era visto pelos exilados como um aliado não era isso e mais ainda ele então corroborou a confiança deles retornando-os para Jerusalém tirando-os do exílio e administrando na nova Israel com certa liberalidade para que não se questione que isso poderia ter tornado israelitas abertos à influência teológica de Ciro ele é o único não israelita em toda a história em toda a bíblia a ser chamado pela palavra hebraica sabe de qual? Messias então o Ciro da Pérsia era chamado de Messias realmente salvou o povo libertou o povo de Israel da Babilônia e alguns versículos dessa descrição messiânica de Ciro há descrições de Havé que parecem descrições persas do deubom zorostrista que é o Arrura Masta tudo isso levou a ponderar se a influência persa sobre a teologia israelita pudesse ter sido uma parte cuidadosamente planejada da estratégia política da persa desde o início vocês estão entendendo a complexidade para se entender para se chegar é porque olha só lembra que o que o Mestre Soma fala que até hoje as pessoas que que adoravam como se fosse assim um Deus supremo está longe de entender que Deus supremo é esse olha só até hoje imagina o passeio essa evolução de Deus que nós estamos dando e as pessoas ainda estão longe então de acordo com a invasão a influência que tem porque nós estamos querendo chegar ao Deus Abraâmico de Abraão quer dizer ir para o judaísmo depois para o chanismo ir para o islamismo mas antes essa confusão toda lembra como a gente começou isso aqui com as coisas mais do Deus lá do caçador coletor não lembra disso depois o xamanismo xamã depois as chefias aí tinha os chefes aí depois é que passou os deuses da nação aí entramos no politeísmo fomos para a monolatria agora estamos para o monoteísmo mas agora esse monoteísmo nós temos que ir depois na próxima vez começar a ir com o monoteísmo de Israel de judeus entendeu e vai assim bom possivelmente mas a teologia exílica de Israel cresceu tão organicamente da teologia pré-exílica de Josias e atende tão perfeitamente as necessidades psicológicas dos exilados que parece improvável que tenha sido importado como item de decoração persa mas plausível a convergência de corrente de longa duração do pensamento israelita com as necessidades estratégicas de si certamente bom tem tanta coisa aqui bom vamos vamos um pouquinho mais pra frente nós já estamos aí com 47 minutos bom e que tipo de Deus era ele uma avaliação franca daqueles textos torna difícil a conclusão de que ele era o que muitos fiéis abrahamos contemporâneos gostariam que ele fosse um Deus moralmente moderno um Deus de compaixão universal se tivéssemos de dar uma resposta simples a questão simples que parou sobre todas esta exposição era o Deus abrahamico um Deus de paz e tolerância no momento que se tornou soberano do universo essa resposta seria não se olharmos os textos bíblicos os mais antigos que procuramos explicitamente a chegada do monoteísmo e perguntarmos qual dos seus vários sentimentos parece motivar mais diretamente essa proclamação a resposta parecia estar mais próxima do ódio do que do amor mais próximo da retaliação do que da compaixão até onde podemos dizer o Deus único e verdadeiro o Deus dos judeus depois dos cristãos depois dos muçulmanos era originalmente um Deus da vingança felizmente a afirmação anterior tem um asterisco oculto mas isso não importa a salvação do mundo no século XXI pode depender bastante de quão pacífico e tolerante o monoteísmo abrahâmico possa ser você está pensando assim parece que você está falando muita coisa não meu amigo quer ver? o Irã está lá e aí o cara não sabe se solta a bomba lá porque o Irã bateu lá o trono dos Estados Unidos e aí o pessoal fala o Irã até a terceira guerra mundial não sei o que sim lá é um país cristão como é que esse país cristão como é que ele pensa que Deus pensa? se for o Deus da vingança vai partir para o pau quantas quantas vezes você pode reparar que eu acho que é claro que ali no Oriente é a maior prova que se tem da intransigência e da de ver o seu Deus como vendo de uma maneira ágil de acordo com aquela maneira por exemplo os muçulmanos depende porque aqueles que são mais jihadistas que são mais assim eles botam para quebrar a morte se matam se explodem explodem os outros e você vê está longe do Deus de compaixão o cara vai lá pegar as virgens dele lá não sei o que é isso e o Deus o outro Deus também é o nosso aqui do outro lado aqui ocidental também é outra confusão também que é partir para o pau quer dizer se você pegar o papel de um judeu judeu é praticamente ainda está naquela lei do talião dente por dente olho por olho é assim manda quantas vezes você vê se o palestino manda um foguetinho para lá ele manda duzentos de foguetes para lá entendeu como é então isso aqui é atualíssimo salvação do mundo no século XXI pode depender bastante com pacífico e tolerante monoteísmo abrahâmico pode ser se não tiver essa ideia dessa paz não querer isso é fogo porém não importa se esses atributos tenham sido desenvolvidos ou não no nascimento do monoteísmo isso porque o monoteísmo ia se mostrar moralmente falando algo muito maleável algo que sob circunstância auspiciosa pode ser uma fonte de tolerância e compaixão como veremos nos capítulos seguintes esse fato é patente na história subsequente dos judeus cristãos e muçulmanos Xanime é claro o exemplo mais famoso o novo testamento apresenta uma proclamação direta de compaixão universal e contrasta claramente essa atitude com a moralidade do antigo testamento Jesus diz tem desouvido o que foi dito amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem cara vai cumprir isso na prática amar os inimigos mas é um é uma coisa completamente diferente se a tese desse livro está correta é completamente plausível que as escrituras judaicas pudessem ter produzido essa declaração tivesse seus autores nas mesmas circunstâncias comparadas àquelas dos autores cristãos dessa passagem e de fato como veremos em vários capítulos adiante uma declaração quase idêntica a essa encontrada na bíblia hebraica e pode ter inspirado a versão posteriormente atribuída a Jesus o outro lado dessa tese é que esse sentimento generoso não foi indelegalmente estampado nas almas cristãs tanto quanto a vingança foi estampada nas almas dos judeus estivesse os cristãos na posição dos judeus exílicos sua resposta teológica provavelmente teria sido equivalente não se trata de mera conjectura o livro final do novo testamento é o que? o apocalipse com algum texto exílico da bíblia hebraica o apocalipse é apocalíptico no sentido da expectativa pelo dia da salvação nesse dia o anticristo seria subjugado e os cristãos resignados receberiam sua recompensa e quem é exatamente esse anticristo que receberá seu castigo merecido ele exibe o sinal 666 e este vem a ser uma versão numérica oculta do nome de Nero Nero que incendiou Roma que mandou matar os cristãos e este o imperador romano que perseguiu os cristãos de forma impressionante quando os cristãos enfrentaram a opressão pelas mãos dos imperialistas romanos eles fizeram o que os judeus haviam feito quando se depararam com a opressão dos imperialistas babilônicos sonharam com a vingança e sacralizaram o sonho na teologia como que para confirmar o paralelo histórico o apocalipse vincula o anticristo a uma figura chamada Babilônia a grande mãe da prostituição posteriormente no livro há muito júbilo diante da sua queda aleluia a salvação a glória e o poder são do nosso Deus ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e nela vingou o sangue dos seus servos há mais exaltação adiante alguns versículos depois entram em cena um cavalo um cavalo branco cujo cavaleiro chamado verbo de Deus é geralmente tido com Jesus ele julga e guerreia com justiça com efeito ele veste um manto tinto de sangue e de sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações porque ele deve governá-las com um cetro de ferro e pisar o lagar do vinho e dar dente ira de Deus o todo poderoso o segundo Isaías não teria dito melhor isso para encerrar o último parágrafo disse assim o que aconteceu com outro Deus cristão aquele que queria que amasse nossos inimigos as circunstâncias mudam e Deus muda com elas essa dinâmica como trabalhada dentro do judaísmo do cristianismo e do islamismo é a história de grande parte do restante deste livro a chave está aqui as circunstâncias mudam e Deus muda com elas porque a pessoa que está vivendo naquelas circunstâncias ela tem que dar uma resposta e um querer uma vontade que Deus fosse assim ou que fosse assado esse é um problema chave entendeu bom a gente vai entrar ainda na história de Filo é uma coisa muito interessante a gente vê isso aqui com cautela Filo a gente vai falar do Filo vocês vão conhecer Filo conhecer Filo mas tem uma ideazinha boa e assim a gente vai vai dar você vê assim muita coisa vocês vão ter que conhecer essas figuras todas né quer dizer Logos que é muito conhecido também conhecimento divino Jesus vocês conhecem tal mas vai conhecer um pouco melhor também o nosso Malmé né bom até chegar ao fim do livro que aí Deus dorme a questão no final do livro mesmo é isso Deus torna-se global ou não o que vocês acham hoje em dia Deus está global ou não e a pergunta que tem que ver é a seguinte que tipo de Deus é um entendimento de Deus mas você não está dizendo que o pessoal está distante desse Deus supremo ainda não entende como é que ele é entendeu então não sei se vocês estão percebendo o que eu estou tentando fazer você já pensou uma das coisas que eu fiz foi o seguinte comecei a falar como sistematizamos o ensinamento do medição eu criei um volume chamado sobre Deus né então eu coloquei lá o que ele significa os objetivos dele né e fui por aí afora mas o problema é o seguinte pra quem não conhece nada sobre essa área de conhecimento sobre esse tema Deus então o que nós estamos fazendo aqui vocês estão reparando estou dando uma evolução de Deus quer dizer de como as pessoas foram entendendo Deus né porque aí quando eu colocar a minha instituição em cima disso a pessoa começa a ter uma começa a ter uma fazer perguntas sobre as coisas porque domina alguma coisa quando tem um vazião fica difícil por isso por isso que eu sempre bato naquela tecla dou graças a Deus porque 30 anos fui comunista fui materialista fui ateu entendeu então quando eu fui vendo assim uma das coisas assim só pra dizer quando virou a vara ficou mais fácil de ver esse foi porque era uma coisa que ficou fiquei assim muito curioso quando eu eu li um ensinamento chamado eu fui procurar esse ensinamento a dialética a dialética da harmonia pra mim materialismo dialético era questão crucial pra mim você tinha o materialismo ele se movia através da dialética então eu tinha que entender a questão da dialética dialética era uma coisa vital pra mim então quando a pessoa fala de dialética é da harmonia pô eu tinha eu tinha essa ideia como luta de classe não tem nada de harmonia entendeu quer dizer então você vê que por eu ter isso quando eu vou lendo olha a minha vontade de saber aquilo é tremenda porque eu tinha uma visão e estava me propondo aparentemente uma outra entendeu agora se eu fosse um vazio o cara falava dialética na harmonia primeiro eu não saberia dizer o que é dialética o que é eu não sabia dizer nada porque quando você tem uma coisa que eu estou falando na literatura uma das coisas eu vou mostrar pra você chegar a dialética é que muita gente não entende essas coisas chega na dialética amigo o primeiro passo sabe o que é pra você querer conhecer alguma coisa aí você acha absurdo às vezes você tem uma coisa aí você tem que fechar a tua cabeça né aí se você levar mais pra trás você pensa assim é como é que essas pessoas selvagens poderiam pensar né sobre o como começou esse mundo pensa só daqui a pouco ele vê aquela tem uma jiboia lá ele começa a pensar que a jiboia engoliu não sei o que e aí não sei o que aí ou então não temos que pensar que o céu e a terra eram juntos aí subiu uma coisa a água desceu olha que confusão do cacete entendeu mas é a primeira parte que se tem a primeira parte é essa é o mito você tem que acompanhar o mito o mito é uma tentativa de explicar agora você passa mais outro espaço tem a metafísica até você chegar a dialética entendeu aí sim você já tem conhecimento pra ver as contradições das coisas ver as coisas então chega lá vamos explicar isso direitinho porque se não te invade uma coisa pra outra isso é uma questão mais filosófica entendeu vamos ver aqui o filo está relacionado a filosofia não não filosofia quer dizer amor ao sabedoria eu sei bom vamos lá já turma do boa noite já turma só do entrou turma do entrou estou dando as piadas aqui no cemitério pessoal o cemitério está está bombando só que colocou aquele comentário mandou aquilo do Lula que é bravo né muito boa palestra assim não é da próxima vez acho que eu vou dar uma palestra à meia noite no cemitério é a melhor coisa do mundo a gente vai ficar tudo aqui vai ficar tudo liçado a Nilma também está agradecendo está bom agora acho que a mãe te dá um descansinho adorou a palestra ajustada é a questão vocês vão ver tem tanta coisa mas eu vou fazer isso tudo eu já hoje estou falando para o ano aqui praticamente só está faltando fazer uma introdução mas eu já acabei a literatura a Jussara deve ter colocou que você falou que é da palestra meia noite e as baratas eu vou fazer a minha memória sobre a literatura os livros que eu acho que é mais importante eu li muita coisa mas assim em termos da antiguidade da idade antiga eu acho que pelo menos porque também se não a gente vai ficar são 160 livros muita coisa não tenho tempo para isso as pessoas não têm tempo também então eu só vou pegar 12 livros quer dizer não chega nem ao nem a 10% não chega a 10% mas é com 12 livros basicão é claro tem que pegar o antigo testamento o novo testamento o evangelho de Buda essa é a parte religiosa a cidade de Deus as palavras de Deus isso tudo tem que ser dado é Platão que fala é não sei quem que fala mas depois a gente tem que ver que não só foi só isso não só foi religião teve política teve a república teve política mesmo o nome está certo então tem várias coisas aí para a gente ver sobre política depois tem a parte toda que eu não sei não estou querendo dar uma ciência mas não é bem isso não é que fala inclusive da medicina fala da matemática fala da astronomia entendeu são livros assim basicão porque naquela época vamos dizer eles romperam romperam não só romperam como introduziram coisas novas e que ficaram durante muitos anos depois foram vistos alguns deles que não eram verdade mas o que eles construíram então é um livro importante da pessoa ver como se fosse assim exagerando aqui um pouquinho os caras já tinham saído da exagerando já tinham saído do mito já estavam dando explicações sobre os assuntos rompendo mudando o paradigma porque você vê boa parte das coisas elas saem da filosofia ou da religião entendeu então elas são desgrudadas de lá esse exemplo que eu estou dando para vocês todo é Deus esse Deus que vai saindo ele vai saindo ele vai saindo dos mitos daquelas coisas todas ele vai sendo arrancado de lá ele vai né ele tem que chegar a um ponto que ele tem que transceder pode estar acontecendo o que tiver acontecendo numa sociedade mas as pessoas terem capacidade olha como é difícil de intuir de ter uma inteligência sagrada divina a ponto de ver o que que é Deus realmente essa intimidade essa coisa que minha instituição alcançou né de saber eu estou lá próximo então independentemente do que está acontecendo no meu país ou no mundo eu não eu estou lá no mundo espiritual eu estou vendo como é que é a essência de Deus como é que ele é ele é assim assim assado então quem não tem isso está lascado eu já falei isso mas não adianta não adianta eu posso falar até com um filho meu não adianta nada o cara está obcecado eu tenho um filho que já foi até messiânico agora ele ficou lá com quem mesmo São Francisco de Assis oh caramba porra caramba assim o que que eu posso falar pra vocês eu tenho que ficar calado São Francisco de Assis tudo bem cuidou dos povos tudo bem mas porra a vida não é essa simplesmente entendeu como é nossa senhora aí fica com uma visãozinha desse tamanho então a pessoa cara muita gente quer pensar sobre Deus não dá não pensa sobre Deus não não dá pra você pensar sobre Deus pensa outras coisinhas por exemplo vai ter um jogo Brasil-Argentino quem que você acha que ganha esse jogo Brasil 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 não derruba é assim vai menos menos se esforça um pouquinho pra entender Deus mas não pensa que vai entender porque quando você pensa olha tem umas coisas no mundo que é assim parece brincadeira que eu vou dizer aqui mas não é brincadeira tem horas vamos chamar a palavra assim que tentar organizar é uma lástima não organiza não porque vai ficar pior entendeu quando você pota idiota pra organizar as coisas caramba sai de baixo você pensa só botar no Supremo Tribunal Federal faz essa brincadeira porra Tófone Levantóps o Gilmar 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 Mendes Gilmar Mendes né caramba não tem que fazer julgamento hoje vem uma piada mas é não é piada acho que é sério mesmo isso aí quer dizer o recesso do judiciário como é que é isso recesso do judiciário é uma coisa que está fazendo um bem a nação terrível pelo menos eles não não fazem porcaria então não tenta organizar as coisas é bom ver o STF de férias dá uma sensação de segurança jurídica olha só é isso aí mesmo outra coisa é o seguinte também quer ver outra coisa não é proveniente disso quer saber uma coisa não cria muitas leis não cria porque acontece alguns fatos aí o cara quer amarrar aquele fato para não acontecer mas seria tão mais fácil que aquela pessoa fosse de outro nível ou então ou não existisse ou se existisse desloca ela bota em outro lugar porque não pode ficar vivendo aqui esse negócio assim então é mais ou menos assim criar leis para aquelas pessoas que você está querendo pegar ou para aquelas de muito nível mas que não servem para nada para pegar aquelas que tem que ser pega aquelas escapam para burro também não adianta nada entendeu então esse negócio rapaz o Brasil está ficando muito ruim por causa disso né agora a pessoa fica discutindo o negócio do Moro cara todo mundo sabe que esse negócio é complicadíssimo você pegar um negócio escrever alguma coisa e dizer que foi o fulano quer ver a prova do telefone olha não vou nem discutir isso é tão imbecil esse negócio entendeu tão imbecil isso é só primeiro porque querem pegar porque não querem ser pegos é isso que é o problema então agora fica esses idiotas mandando no mundo aí rapaz fazendo leis agora é lei contra a autoridade rapaz é lei contra você cara você que você que é um cara de pau de ladrão corrupto desgraçado só está lá porque esse povo é imbecil esse povo não fosse imbecil você não estaria lá entendeu povo idiota idiota eu não aguento não esse povo puxado povo idiota não pode ser de nada tá bom menos 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 do povo porcaria porcaria de engraçado vai lá vê se está lá em domingo vai lá fazer alguma coisa amanhã vai lá vai na rua lá fica esperando que eu tenho que ir na rua toda hora não não quero mais na rua não vai você na rua vai lá fazer alguma coisa por favor do Moro lá vai lá pô bom então vamos ver eu vou tentar ver se acho que é só isso tá bom até amanhã obrigado pela presença ó tchau 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 tchau